Olá! Tudo bom? Hoje eu separei a pedido de vocês 10 refeições maravilhosas que ajudam a emagrecer, que servem tanto de almoço quanto de jantar. Muitas pessoas estão preocupadas em voltar a emagrecer, ter um corpo saudável... Muitas pessoas ganharam muito peso atualmente, não é? Com o passar do tempo. E querem ideias para montar o cardápio aí da semana, ideias saudáveis... Essas têm poucas calorias, são lotadas de bons ingredientes, baratas e rapidinhas daquele jeito que eu gosto. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho aqui todos os dias vídeos com dicas de nutrição, saúde e também todos os dias vídeos de receitas diferentes. Você vai adorar, com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, não tem como você se confundir, é o mesmo nome aqui do canal. E sempre também tem outras dicas diferentes por lá, todos os dias. Vamos começar a nossa lista, então, que ninguém tem tempo a perder. Minha primeira sugestão para vocês sempre são essas lasanhas de vegetais, que são maravilhosas, super saborosas, baratas e com poucos carboidratos e poucas calorias. Eu tenho algumas delas aqui no canal e vou deixar essa e outras receitas aqui embaixo na descrição. Eu tenho receita de lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela, lasanha de repolho, inclusive uma lasanha de frigideira, que fica maravilhoso, e o recheio você sempre pode variar. Vou deixar o link lá e assiste um deles aí, que você mais gostar com o vegetal que você tem em casa, e me conta depois. Segunda ideia, uma sugestão de prato principal para o almoço ou para o jantar, é o meu frango assado crocante. Ele fica maravilhoso, não faz sujeira, e ao invés de você fazer aquele empanado tradicional com farinha de trigo, a gente faz com aveia, com vários temperinhos saudáveis, fica maravilhoso. É de forno, não é, gente? Então você prepara, bota lá e ele faz todo o trabalho para você, além de ser barato. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você. E também vou colocar para você aqui um vídeo falando mais sobre os diferentes cortes de frango, para você saber mais sobre a questão da pele do frango, se é melhor coxa ou sobre coxa. Tem um vídeo explicando mais sobre isso, então vou deixar lá para te ajudar também. Um que é um dos grandes favoritos da minha casa é o fricassê de frango low carb. Esse fricassê, normalmente a gente faz com aquele molho branco, não é? Mais gorduroso, com farinha de trigo, com manteiga... Mas eu tenho uma receita de molho bechamel, molho branco, com couve-flor, ao invés de usar manteiga, e ao invés de usar farinha de trigo, leite, eu uso couve-flor, fica maravilhoso. Assiste lá, as crianças amam e de repente não é para você botar um vegetal ali no meio, vocês vão amar, com certeza. Aqueles bolinhos funcionam super bem também, porque eles servem como refeição principal, servem como acompanhamento, se você quiser, ou até mesmo serve para você levar para o trabalho, se você já estiver saindo de casa para trabalhar, pode botar na marmita alguns deles, de acordo com essa necessidade, e quebrar um galhão. Eu tenho uma receita muito boa de bolinho de chuchu, que fica uma delícia, ajuda a desinchar, vou deixar aqui embaixo para você. Massa sempre que todo mundo adora, não é? Tem aqueles rondeles, você sabe o que é rondel? É aquela massa que parece uma torrezinha, que normalmente vem a massa em volta, não é? Normalmente aquela massa de lasanha, que a gente corta e recheia com frango, com carne moída. Eu tenho uma opção de rondelha aqui, que ao invés de usar a massa tradicional, usa abobrinha. Ficou muito gostosa, fica super bonito e é muito fácil de fazer e super barato, e poucas calorias. Assiste lá para você mesmo. Rocambole também é aquele prato que a família inteira adora, e normalmente vai o quê? Farinha ou aquela farinha de rosca, não é? Para dar a liga da massa. Eu tenho uma receita super deliciosa e o recheio muito saudável. Assiste para ver o passo a passo, porque é barato, rende muito, não é? Carne moída sempre é bom. E me conta depois qual recheio que você vai fazer. Lembrando que eu também tenho um vídeo explicando mais sobre como escolher uma boa carne moída, saudável, e até dicas de segurança, não é, em termos de qualidade alimentar. E vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Tenho uma receita de uma quiche sem massa, em que eu usei abobrinha nele. Você pode usar outros vegetais que tem na sua casa, fica super saboroso e também serve ou de refeição principal como uma saladinha, ou até mesmo como um acompanhamento. Dá uma olhada lá e me conta depois com qual recheio você vai fazer. Salada é tudo de bom, não é? Todo mundo sabe que ajuda a emagrecer, tem normalmente muitas fibras, muitos vegetais, antioxidantes... Eu tenho uma receita maravilhosa, que foi um super sucesso aqui no canal, de uma salada para emagrecer e desinchar, que ela tem chuchu e tem um franguinho refogado. É uma refeição completa, dá para você deixar na geladeira. Se você não botar o molho na hora, ela dura uns 3 dias na sua geladeira, e aí você pode botar o molho na hora de servir. Assiste lá, você vai amar essa receita. Outra receita que me lembra muito a minha infância, super saudável, são aquelas barquetes de abobrinha, em que a gente corta a abobrinha, retira o miolo e com ele faz um recheio com carne moída ou com frango. Bota de novo por cima e leva no forno para cozinhar a abobrinha e gratinar com um queijinho. Tenho essa receita aqui no canal, super saudável, vou deixar aqui para você. Lembrando que você pode fazer também com berinjela ou com pimentão, se você preferir. Outra salada que alimenta muito e é super portátil, porque você pode fazer e botar até em potinhos de vidro ou em travessas mesmo, não é? Aqueles potinhos que fecham de plástico, e levar para o trabalho, até já deixar pronta a sua marmita, é a salada de grão de bico, o grão de bico é um dos vegetais que mais... Grãos, não é? Que mais ajudam a emagrecer, porque ele tem índice glicêmico super baixo, tem muita proteína, tem muita fibrótese para o seu intestino. Essa minha receita com atum fica maravilhosa, assiste lá depois. Me conta, então, qual dessas receitas você mais gostou, vou deixar uma playlist de receitas fáceis e baratas para te ajudar, e me conta, então, qual você gostou, se você já tinha feito alguma delas, vou adorar ver o seu comentário, dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com outras pessoas que vão gostar, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.